Um mundo ideal, um mundo que eu nunca vi Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, playlist vocabulário nietziano Essa playlist quentinha aqui do coração Pra falar pra vocês hoje sobre o idealismo em Nietzsche E como bônus o ideal e também os ídolos Tudo isso dentro da letra I aqui do nosso vocabulário Mas antes desse conteúdo recheado pra você Eu quero pedir pra você vir aqui embaixo de uma vez no comecinho do vídeo Curtir esse conteúdo E também, se você é novo por aqui, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações pra receber sempre as novidades que eu tô postando aqui no canal E não deixa também de comentar o vídeo porque isso ajuda muito no engajamento Pra que o YouTube também possa distribuir esse vídeo pra mais pessoas e fazer o canal crescer Bom, então vamos começar do começo Que é entender exatamente o que na história da filosofia se entende por idealismo O idealismo é um tipo de pensamento ou de teoria filosófica Que defende a existência de um mundo ideal Fora deste mundo real Que se sustenta por si mesmo e é metafísico Essa é a realidade verdadeira Mais complexa do que a que vivemos E portanto também a que fundamenta esta daqui E o que é ideal? É aquilo que vive fundamentalmente como ideia Deslocado da matéria Essencialmente como algo metafísico E portanto independente dos sentidos E também das significações prováveis dadas pelo sentido Toda teoria filosófica que alcançou o idealismo Ou que defendeu o idealismo É parte do princípio de que a própria razão Ela é subjetiva Porém ela é capaz de alcançar via conceitual Via lógica Via dialética Esse mundo idealista ou ideal Que a gente está dimensionando aqui no começo do vídeo Quem são os principais pensadores que trazem esse conceito para nós? Vamos aqui então dentro da filosofia ocidental Remontar a Platão Que foi o primeiro a dividir essa realidade Entre o mundo real, material, sensível E aquele que é o mundo ideal O perfeito Aquele que é independente deste mundo Depois esse pensamento foi reverberado Claro, na Idade Média Como por exemplo Agostinho E outros pensadores neoplatônicos Também nós podemos trazer aqui Essa reverberação de pensamento idealista Na modernidade Com dois principais representantes Sendo eles o Kant e o Hegel Em relação a esse tema específico do idealismo A filosofia do Nietzsche Não se propõe a debruçar-se sobre ela E também a teorizar sobre isso Acontece de, esporadicamente, aqui e ali O Nietzsche falar diretamente sobre idealismo Porém nós vamos entender e ver daqui a pouquinho também Que a filosofia do Nietzsche é essencialmente anti-idealista Mas durante a sua produção de pensamento Durante os seus escritos Isso vai ficando cada vez mais claro À medida que o pensamento dele vai avançando Por exemplo, no começo ali dos seus escritos Estou chamando de começo aqui, por exemplo Os escritos preparatórios para o nascimento da tragédia O próprio nascimento da tragédia E também as considerações extemporâneas Nesse primeiro período O Nietzsche é muito próximo de um pensamento idealista Inclusive usando de uma estrutura Do Schopenhauer Para tentar fazer uma teoria da arte E depois ele vai fazer essa ruptura Com o livro Humano Demasiado Humano Como eu já expliquei aqui nesse vídeo sobre Humano Na letra H do vocabulário Bem, quando ele faz essa ruptura Ele não passa exatamente a criticar frontalmente o idealismo Ele começa a duvidar Ele tem uma posição um pouco mais cética Em relação a esse conhecimento Que pode ser via ciência Pode ser via filosofia E pode ser via também arte E arte, nesse caso, arte romântica Portanto, nesse momento O Nietzsche, ele não apresenta uma crítica direta Mas, à medida que ele vai escrevendo E, principalmente, a partir de H é ciência Vai ficando mais claro Essa necessidade do Nietzsche De se posicionar em relação ao idealismo Mas a crítica vai aparecer mais frequentemente Em escritos morais Como, por exemplo, Além do Bem e do Mal Genealogia da Moral E ele vai pincelar também isso no etiomo Bom, e nesses últimos escritos do Nietzsche Então, ele vai acabar dizendo que, na verdade O idealismo é uma negação da vida Uma negação do mundo como vira a ser E uma proposição de uma falsidade De algo que, por si só, não existe Mas que quer convencer o ser humano A viver como se existisse Então, agora, vamos retomar esse caminho Partindo ali no momento da ruptura Do pensamento do Nietzsche Só para retomar aqui rapidamente Vamos lembrar que, no nascimento da tragédia O mundo para o Nietzsche ainda é dual Existe um fundo essencial da realidade Que é o trágico Representado nesse primeiro momento como dionisíaco E que é coberto pela aparência da arte E essa arte é quem é capaz de fazer o ser humano Diante dessa tragicidade da realidade Suportar a vida Porém, isso é reelaborado a partir do humano demasiado humano E ali ele vai começar a perceber, então Como se colocar diante desses pensamentos Que vão acabar nos catapultando para fora da existência E não para encará-la ou para amá-la de fato Bom, já disse aqui antes, inclusive Que esses termos como amor fati Ainda não tinham aparecido na filosofia do Nietzsche Nesse exato momento Então, a crítica aqui nesse primeiro momento Ela é mais ampla e prática Porém, ela já existe Quer ver? Com algumas questões que ele põe Por exemplo, quem é o idealista? O idealista é aquele que facilita a vida A partir de simplificações e utopias humanas Demasiado humanas E o filósofo idealista aqui É aquele que, ao contrário do homem do conhecimento Da ciência que parte da realidade Parte, na sua teoria, de algo que não é real Ou pelo menos não é material E aí ele vai dizer em relação a esse período Inclusive lá no humano demasiado humano Que onde vocês veem coisas ideais Eu vejo coisas humano demasiado humanas Uma coisa que já está marcada aqui nesse período É que o idealismo é uma negação da realidade O que vai reverberar, por exemplo Numa carta que ele escreve em 1888 Quando ele diz Cada frase dos meus escritos É um desprezo ao idealismo E é preciso também nesse momento E ele toma esse cuidado Para não fazer uma espécie de virada de mesa do idealismo Ou seja, fazer o oposto Ou uma espécie de reversão do platonismo Colocando valor não no mundo ideal Mas no mundo real Mas quando se faz essa inversão Ainda se propõe um dualismo É como se o que valesse, na verdade Fosse a aparência E não a que ela remete Nesse caso Ainda o mundo é dual Mas o que Nietzsche está carregando E está caminhando aqui É para um momento em que ele vai dizer Que não existe também aparência Já já eu explico isso para você Vamos antes então entender De fato o que é essa crítica Que o Nietzsche faz ao platonismo Para o Nietzsche, o Platão é o primeiro A organizar um pensamento socrático E trazer ele para o campo da prática Da divisão do mundo Em aquilo que é valorável E aquilo que não é valorável Aquilo que deve ser seguido Considerado E aquilo que não deve ser seguido Considerado No campo do ideal Portanto, é o campo da valoração E nesse caso Tudo que vem do ideal É valorativo também Ou seja Há valor e dá valor Nesse caso Para valorizar o mundo ideal Tudo que é sensível Mutável E também é material Passa a ser desvalorizado E com isso A própria vida A sensibilidade E a mudança existencial Nesse caso Um mundo inteligível Que é imaginário Passa a encobrir o mundo Que é sensível E portanto O único real Assim a vida De buscar a verdade É ainda na mesma narrativa Uma vida de fugir da vida Essa cultura superior Da dialética É do homem Que se desloca da realidade E foge inclusive Da vida da polis A partir de Platão Então Costuma se separar Aquilo que é o homem De ação Ou da ação E o homem De pensamento Ou da razão O homem racional Agora o que eu preciso Explicar para vocês É que Bom Se o Nietzsche quer Ou pretende Eliminar esse mundo ideal Ou pelo menos Não considerá-lo Ele precisa não considerar Não só o mundo ideal Mas tudo o que compreende Esse complexo Tão simbólico De pensamento Portanto Se eu disser Que existe o mundo O mundo da essência E o da aparência E eu elimino O mundo da aparência Eu pergunto Bom, o que sobra? Sobra o mundo da aparência Mas não Não sobra nada Porque também O mundo da aparência Só existe Em referência Ao mundo da essência O mundo material Só existe Em referência Ao mundo ideal A aparência É uma cópia Distorcida da essência É uma espécie De mundo retificado Reduzido Simplificado Ao nosso ser A nossa lógica A nossa maneira De entender E compreender As coisas Então por causa disso Ele só funciona Atrelado ao outro mundo Então o que é preciso Derrubar? É preciso derrubar Tudo Não existe mundo ideal E não existe mundo aparente Tudo o que existe Na verdade Não pode ser compreendido Como uma unidade Nem sequer Reconciliado Numa espécie De linguagem unificadora O que eu quero dizer É que não existe O mundo em si Ele é um mundo Relacional Que pressiona Resiste Modifica Constrói Destrói Se relaciona também Com forças opostas Que é também Forças opostas E se eu conseguir Somar tudo isso Que eu percebo Da realidade A soma Dessas individualidades Ou das percepções Dessas forças Tidas como individualidades Nunca serão O todo Nunca serão Ou nunca poderão Ser universalizadas E reunidas Num um só conceito Bom Nesse momento A gente vai passar Para uma parte Que eu vou explicar Para você O conteúdo do idealismo Ou seja Como ele foi construído Na cultura E na consciência humana A partir de duas passagens Do Nietzsche Uma do Fragmentos Póstumos E outra do Crepúsculo Dos Ídolos Muito famosa Mas antes Eu quero convidar você A fazer parte Da nossa lista De e-mails Sim, nós temos aqui Uma newsletter Que ela é enviada Toda semana Com conteúdo Novo Exclusivo Para quem é assinante Então Vem aqui embaixo O link da newsletter Está aqui Para você se inscrever E fazer parte Um pouquinho mais De perto Dessa nossa família De pensadores Da filosofia Então vamos começar Essa parte agora Explicando um texto Muito importante Dos Fragmentos Póstumos Do Outono De 1887 O que a gente vai explicar Em quatro tópicos Uma espécie de ótica psicológica Que temos em relação ao mundo Posto no mundo O ser humano Enquanto espécie Enquanto corpo Enquanto existente Ele percebe que A comunicação É necessária E para essa comunicação existir Ela precisa ser simples Firme E precisa Ou seja Trabalhar com conceitos Que são Inflexíveis Ou em outras palavras Ela precisa trabalhar Com aquilo que é idêntico Então o material Que é colhido Pela sensibilidade Ou que é percebido Pela sensibilidade Ele é retificado E ele é também Simplificado Para que ele possa Caber dentro Da comunicação Por exemplo Quando eu experimento Uma matéria Na realidade Eu preciso Simplificar essa experiência Com um nome Ou com um ruído Ou com um verbete Então tudo isso Passa por um processo Que vai dar características A essa comunicação Com traços toscos Que trabalham com semelhantes Quando as coisas São dissemelhantes E que visita Ou que vislumbra Um submundo do aparentado Em que tudo pode ser comunicado E para isso Para que tudo seja comunicado Tudo precisa antes Ser idealizado Ou seja Tudo pode ser também Logicizado Inclusive Os próprios sentidos Que nesse caso São múltiplos Mas precisam se adequar Ao ideal E ao uno Para ser logicizado Então nesse momento No segundo passo O mundo dos fenômenos É um mundo Redificado Então tudo pode ser logicizado Não só as coisas Mas aquilo também É que se chama Sentimento Sensação Pensamento Projeção Tudo é logicizado E aquilo que a gente chama De realidade É aquilo que pode ser Enquadrado Ou Nas palavras do Nietzsche Aquilo que se pode Entre aspas Contar aqui No terceiro tópico Ele vai dizer o seguinte Então passa Por causa disso A existir o mundo Oposto a esse Já que esse é o mundo Logicizado Ou seja Aquele que é capaz De entendimento por nós Precisa existir também O seu oposto O oposto do mundo fenomênico Aquele que é amorfo Informulável Do caos das sensações Incognoscível Um outro tipo De mundo fenomenal Bom Mas com isso A gente precisa chegar A um quarto tópico Que ele põe aqui Não há coisa em si Porque a coisidade É inventada É criada pelo ser humano Ao perceber-se isso A gente percebe também Se esse mundo Da coisidade É inventado O mundo que a ele Se refere Também é inventado Também é ficcional E se um É criado Não haveria Portanto Outros modos De criar Outras possíveis Realidades Aparentes Nesse caso Tudo que o sujeito Ou a mente Demonstra De fato Não é existente Em si mesmo Ele só é possível Então assim Só existe Em si mesmo O próprio sujeito E não a coisa em si Na verdade Em outras palavras Só o sujeito É demonstrável E não a coisa A que ele se refere Então Pra entender Tudo que eu acabei De dizer aqui agora De uma forma diferente Eu trago uma citação Ou um capítulo Aqui do Crepúsculo Dos Ídolos Chamado Como o mundo Verdadeiro Se tornou finalmente Uma fábula Que inclusive É bem conhecidinho E o Nietzsche Divide ele Em seis momentos Primeiro momento É aquele que a gente Projeta um mundo Verdadeiro E passa a viver nele E de alguma forma Até se transforma nele O que isso significa? Eu projeto por exemplo O mundo ideal Em que há a ideia de bem E acabo vivendo A partir dessa ideia Vivo nele Vivo em função dele No segundo momento Ele vai dizer o seguinte Porém Esse mundo Ele é inalcançável Pelo menos por enquanto Então Eu preciso me esforçar Bastante Para chegar até ele E ele só é aberto Para o sábio Para o devoto Para o virtuoso Para o pecador Penitente Ou seja Há um certo esforço Mas no terceiro momento Ele aparece Como consolo É difícil chegar Até ele Porém Ele consola Ele serve como um Refrigério Para aqueles que o procuram E de alguma forma Também Ele serve de Imperativo Para nossas ações Ele se torna Portanto Então Uma obrigação Já que no próximo momento Se percebe Que ele é Alcançável Porque tem uma espécie De receita Um caminho Uma probabilidade De se chegar até ele Porém Ele é inalcançado Porque nada que se faça É possível Para chegar até esse mundo E assim Ele se torna Sempre cada vez mais Desconhecido E dessa forma Ele não consola Ele não salva Ele só briga Ele só exige Não se tem o bônus Só o ônus Aqui então Se passa Para o próximo momento Que é uma espécie De reviravolta Na história toda Essa ideia então Já que não é alcançável E ela só obriga Ela pode ser descartada Já que ela não serve Para nada Também ela não obriga nada Então ela pode ser refutável Descartada E então ele vai dizer Ah Vamos eliminá-la Então aí a gente passa Para o momento Último Que ele vai chamar de Abolição do verdadeiro E também do aparente Que é o grande meio-dia É um símbolo aqui Lá do Zaratustra Que é Não há nada à frente Não há nada atrás Só o momento do agora O grande meio-dia Em que é o momento Da menor sombra possível Só há o mundo O agora As sensações As percepções As perspectivas Dos corpos E portanto Não se precisa mais viver A partir nem da aparência Muito menos Daquilo a que ela se refere Que é o mundo ideal Calma que agora Vem o que? A cereja Do bolo Desse vídeo Eu trago para vocês Então o que o Nietzsche Entende por ídolos E também vou explicar Aquela famosa metáfora Que o Nietzsche usa Dizendo que ele Filosofa com um martelo Para entender tudo isso Fica aí Mas antes Eu gostaria muito Que você considerasse Apoiar o conteúdo Desse canal Você pudesse Fazer parte Dos nossos Filosofrains O que isso significa? É só você Disponibilizar para o canal Um pão de queijo Por mês Eu estou brincando Assim Mas o que eu estou Querendo dizer é que Pelo valor de um pão de queijo Três reais Você pode mensalmente Contribuir para que Esse conteúdo aqui Melhore Seja expandido E também alcance Outras plataformas Tem muita coisa bacana Para a gente fazer Aqui no canal E com a sua ajuda A gente vai conseguir fazer Então vem aqui embaixo Tem um link do Apoia-se E você com apenas Três reais Ou mais Se você quiser Pode fazer parte Aqui desse apoio E receber Recompensas Também exclusivas Finalmente Vamos aos ídolos Agora então Que são Que compõem Esse universo Do ideal E do idealismo Ou seja São as figuras Representativas Desse universo Que ora Habitam esse universo Que ora Representam esse universo E ao mesmo tempo Que ora também São esse universo Ou Nas palavras do Nietzsche Lá no S. Homo Os ídolos são O que até agora Se denominou Verdade Bom Qual é o método Que ele utiliza Inclusive aqui No Crepúsculo Dos ídolos Para se relacionar Para se pôr em relação A esses ídolos O método Do martelo Ele diz Que é preciso Fazer perguntas Com esse martelo E esse martelo Ele não serve Só para destruir Ele serve também Para destruir Mas a primeira medida Que se toma Com o martelo É auscutar Ou seja Perceber Se esse ídolo Ele é oco Se ele está vazio Se ele não tem Realidade dentro de si Ou mais Se ele não tem vida Dentro de si Depois Se ele é vazio Talvez ele precisa ser Destruído E seria então O momento da destruição Desse martelo E também Como um outro movimento Do martelo Precisa se construir Ou nesse caso Transvalorar os valores Pegar o martelo Também como uma espécie De cinzel Para que seja Lapidada essa realidade Agora de uma outra De uma outra forma Mais artística O Nietzsche diz Ainda no mesmo livro Que ainda há mais ídolos Nesse mundo Do que própria realidade Os ídolos meio que Abafam a realidade Quem são E como podem ser Entendidos esses ídolos Mais ou menos Em dois grupos Os ídolos de época Os mais jovens Os mais antigos E os ídolos eternos Os ídolos de época São aqueles que A própria sociedade A realidade E a própria vida Dos homens Vai pedindo Como necessário Mesmo Sabe Por exemplo O Strauss Que o Nietzsche Trabalha Em uma dessas Contemporâneas O próprio Wagner O Estado Já do lado Dos ídolos eternos Nós temos ídolos Que são mais difíceis De se quebrar Ou porque eles existem Há muito tempo Ou porque eles Parecem mais necessários E parecem mais Fundantes Dessa realidade A que nós vivemos Que ídolos são esses Então Por exemplo Sócrates Que não morre nunca Porque ele é o Socratismo A razão A moral E o maior deles Que é Deus Então Vamos ao texto Supondo Supondo que nada Seja dado Como o real Exceto Nosso mundo De desejos E paixões E que não Possamos descer Ou subir A nenhuma Outra realidade Exceto A realidade De nossos impulsos Pois pensar É apenas A relação Desses impulsos Entre si Não é lícito Fazer a tentativa E colocar a questão De se isso Que é dado Não bastaria Para compreender A partir Do que lhe é Igual Também o chamado Mundo mecânico Ou material Aqui Está muito claro Para nós Que o Nietzsche Está falando Que não há Nenhuma realidade Nem acima Nem abaixo Em nenhum outro lugar Que não aquela Que é dada A nós A realidade De nossos impulsos Principalmente Porque são essas Realidades Particulares Mas que também Se relacionam É que fazem Com que o nosso Pensamento Funcione Dessa maneira Também Por exemplo O pensamento Não seria algo Apenas de um Desses impulsos Como por exemplo A razão Ou como queira A consciência Pensar É a relação De todos Esses impulsos Fazendo também Que entendamos Que o corpo Por exemplo Pensa de várias maneiras A partir disso Aqui também Nós podemos Compreender Um mundo Mecânico Material A partir Do que Lhe é igual Ou seja De seus próprios Impulsos Mecânicos E materiais Não precisando Que nós Façamos nenhum Esforço Para fora Desse mundo Para explicá-lo A noção De Deus Inventada Como noção Antítese A vida Tudo nocivo Venenoso Caluniador Toda A inimizade De morte A vida Tudo enfeixado Em uma horrorosa Unidade Inventada A noção De além Mundo Verdadeiro Para desvalorizar O único mundo Que existe Para não deixar A nossa realidade Terrena Nenhum fim Nenhuma razão Nenhuma tarefa Nietzsche reconhece Nesse texto Que a ideia De Deus É o maior Dos ideais É o rei Dos idealismos Porque nesse momento Deus reúne em si Tudo aquilo que significa Uma não vida Uma negação A existência Essa antítese E isso passa a ser Nocivo Venenoso Caluniador Porque essa ideia Pede que nós Neguemos a nossa vida Os nossos sentidos Aquilo que é Aqui e agora Para afirmar algo Que é além Que chamamos de mundo Verdadeiro Porém este mundo Verdadeiro Não existe Porque o único Mundo que existe É o que nós Deveríamos ter Por tarefa Por razão Por fim Bom Por hoje é só Agradeço muito A companhia de vocês Dá uma olhadinha Aqui do lado Porque esses são Os nomes Dos apoiadores Dos filosofrentes Aqui do canal Esse grupinho De pessoas Que acreditam No nosso trabalho E também Na democratização Da filosofia Você quer participar? Apoia.se Barra filosofares E você também Pode continuar Consumindo O nosso conteúdo Aqui no YouTube Com esse vídeo Que está aqui em cima Ele complementa Esse que você Acabou de ver aqui E pode te levar A pensar em Muitas outras coisas A gente se vê Numa próxima Muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto